O canal Quino Guido Recanto Que é um cheiro? O canal Quino Guido Recanto Para que ela para você dar com essa lista de... De feitos Vai? Vamos ver mais de volta, ok? A ideia é ligar com o macaqueiro. Não, não tem nem que participar, não precisa dizer sequer. Não tem nem que participar do macaqueiro. Eu sei que nós vamos, tem chance deles. É, 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 é. Mas não tem que participar do macaqueiro, não tem que participar do macaqueiro. Não tem que participar do macaqueiro. Não tem que participar do macaqueiro. Não tem que participar, tá? São o menino da maquina. Saiam, não. Tá vendo que não vai ficar. Direito do macaqueiro. Recanto da maquina. É, 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 é. Ó, é, é, é. Não, 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 não. É, 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 é. Luco! O cara aqui não vai dar uma coisa pra fazer um cara aí, hein? O cara aqui não vai dar uma coisa pra fazer um cara aí, hein? O cara aqui não vai dar uma coisa pra fazer um cara aí, hein? Olha, 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 olha! O outro, olha, olha! Não vai dar uma coisa pra ele, mano! O cara que tava fraca, ele bateu fora, hein? A boa fraca, ele almoçou, hein? A gente deslocou o que vai estudar aí, justamente porque vai ser negociado, tá bem? Ei, tá a bola, tá a bola, velho! O homem tá jogando, hein? Cuida, hein? Cuida, né, Dudu! Se eu vou conversar, tá aqui ele! Vou colocar a câmera pra ele, cara! É pra essa aí! O cara é muito bom, então! Se eu firmou realmente com esse jogador e mais pelo lado esquerdo, é um meio de origem, ele tem qualidade pra isso, mas tu vem jogando mais pelo lado esquerdo, mas o cara aqui não tem... Acendeu! Acendeu! Mas meio é mais apressivo no clãs! É o canal do 5 mil recado! Se eu for sempre aqui, esse estaque aqui, tá aí! Eu era o momento! É, só um minuto! Eu tô jogando com ele! Você pega esse ataque com o Pachoc, é sozinho! É, eu, Pachoc, mas joga com ele! Do que ver de alguém? Pachoc é sozinho! Pachoc é sozinho! É, eu, Pachoc não é, pô! Se eu perder um... Tem garantia esse ataque? Se eu perder um partido, eu sei lá! Aí, é ruim, dá de tudo! Eu tô errando a bola! Ô, cara! Ô, meu Deus! Deixa o pé! Falou! Jogou pela fora! Bora! Vai tirar pra você, por quê? Vai tirar pra você! Vai tirar pra fora dele! Jogou a tacota! Jogou a tacota! E agora eu tô carregando até agora! 50 mil recado! É o futebol! É o canal do Pachoc, né? Querendo? Fazer o tempo! Eu tô conectando o segundo, Com a gente do Pachoc, né? Todo ruim! Todo ruim ruim! Tá vendo a parte do serviço? Eu tô em trocação mais justa, Eu não tô assistindo quando você se prender! Eu tô em trocação competitiva, Muito disputado! Quando você enfia alguém quebra aí a engenharia do PSG Ninguém tá buscando isso! Eu digo que o senhor é organizado também, Mas que tem qualidade! Não, né? Eu não tenho certeza que é ela também! Não está em trocação muito bem, né? É uma garota que não faz de volta! A gente vai falar as coisas, sabe? A gente vai dar as coisas, sabe? A gente vai sair do outro lado. Não tem nem a figura. Tem alguém na tela pra ver. Agora a aplicação a gente vai ouvir em baixo. Vamos ver. Um pouco mais atrás, orientando... o João Benito... O João Benito... O Guarretuto consegue voltar... A defesa do Leon, envia marcialmente... de dois pra cima do Dibuar. O Guarretuto... Não vai, não morro pelo maluco ver. É, Dudu. Vai dar a marca, senão você deixa. É verdade. Vai dar a marca, não deixa. Ah, valei pra você. Valei, é isso. Eu achei mais por baixo a minha porta. Ele coloca a rendição do meu homem, mas ele coloca a perna e ele já me dá tirada no maluco ver. Aí! Ah, o bicho. Foi bom, hein? A paixão é menor pra esse menino. Só errou pra ele bater. Só fora pra cair, não, pra ficar alto. Ah, vai cair, hein? É, vai cair dele, hein? Vai cair. A gente tem que olhar o ataque aqui agora. Você cresceu, também não vai nada, né? Será que eu tô crescendo? Eu cresci, ó. Bom, não tem matado. Só precisa não, deixa eu fechar a mão de baixo. Puxa que vem, rapaz. Vem ser medroso. Não vai ficar, rapaz. Não vai ficar ruim. Viu? Viu? Não vai ficar. Puxa que vem aqui. Vem! Jogar emobre. Não pode jogar. Não pode jogar emobre. Vem, quer jogar. Vamos jogar emobre. Vem, vem. Vem. É mais caro. Aí tu vai jogar.